Bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Não estava atrás de nada para voltar ao Dona Marta. Estava num local onde tenho bons amigos. Você é do Terceiro Comando. Sou. Eu e o Bebeto. Não tem essa de Comando Vermelho. Por quanto tempo você brigou com o VP? Conheço ele desde moleque. Não sei o porquê da briga. Sei que foram quase 10 anos nesta história. Há um ano que eu estolo Casa Branca e desde 1989 não piso no Dona Marta. Quais foram os presídios que você esteve? No Hélio Gomes, no Place do Sacarvalho e na Lemos de Brito. Não fugi de Magé. Simplesmente não voltei para um presídio de regime semi-aberto. Virem membro do canal por apenas 2,99. Histórias e vídeos novos todos os dias com imagens exclusivas que garanto que dificilmente você já viu. Tchau. 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 Obrigado.